Música Unir as habilidades esportivas com o potencial turístico do estado. Com este objetivo, foi realizado durante o final da semana o Tour Sport, evento que reúne representantes do esporte e do turismo. O ato reuniu em um hotel da Orla da Praia da Atalaia, representantes das confederações nacionais de vários esportes e o treino turístico de Sergipe. A medida busca fortalecer o receptivo dos atletas que vêm disputar torneios sediados em Sergipe. A ideia desse evento é reunir os presidentes de confederações, aqueles que decidem pelo esporte, com o governo e o treino turístico, para que a gente possa viabilizar da melhor forma possível mais eventos esportivos para o estado a partir de 2015. Todos ressaltaram a importância do evento que junta o esporte ao turismo. Sergipe, o estado e a capital, Aracaju, realmente é bastante plural na prática esportiva. Então, consequentemente, um evento desse é de uma importância incomensurável para nós, que fazemos as confederações, como também para a cidade de Aracaju, que vende realmente o seu produto mais maravilhoso que tem, que é o turismo. E o esporte associado com o turismo, com a cidadania, ele sociabiliza, não é? E com isso você divulga todos os seus valores que você tem e você faz também girar. Vamos colocar assim, o capital de giro, ele gira realmente, né? E isso é positivo, isso é saudável, são coisas que devem ser praticadas em todos os lugares. Essa aproximação entre o esporte e a secretaria, sem dúvida nenhuma, vai beneficiar as duas partes, né? Uma para o esporte que tanto necessita de bons relacionamentos a nível governamental e a gente entende que com isso todos saem ganhando, né? Os 30 participantes do evento puderam debater sobre as diretrizes do turismo de eventos, além de conhecer mais detalhes sobre o projeto. Ainda no final de semana, o grupo também conheceu os pontos turísticos da capital segipana. A intenção é que os atletas que venham disputar torneios em Aracaju retornem como turistas. Com a ideia, esporte, turismo e economia local sairão fortalecidos. O comércio também se beneficia significativamente da vinda dessas pessoas. As pessoas participam das atividades, seja ela esportiva, seja ela em técnicas, e vão ao comércio, vão aos shoppings, levam presentes para suas famílias, em suas casas, vão aos restaurantes, ou seja, movimenta toda a atividade comercial e de negócios. O governo já vem agindo de uma forma mais incisiva nesse segmento do esporte como turismo. A exemplo foi a vinda da Grécia, nós também conseguimos classificar para o Rio 2016 o centro de ginástica, onde nós já recebemos ontem, inclusive, a delegação do Japão e a delegação da Rússia, que está interessada em fazer o aclimatação em Sergipe. Então, são ações que já vêm sendo implementadas. Nós estamos apenas agora trazendo o trade turístico para abrir a oportunidade de negócios com os presidentes das confederações. E o Conexão Peripê fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.